A casa que a gente mora, vai ter que matar o cão Se não quer que eu vá embora Chamei o pobre cachorro pra lançar na mesma hora Eu peguei minha canoa, o cachorro acompanhou Ao passar da correnteza, minha canoa vadiou No meu sentido sentiu, porque a água me afocou Estava quase morrendo, o cachorro me salvou Eu iria matar o cão, todos que fossem Mas foi ele que salvou e daquele que se feriu Hoje em dia sou feliz, igual a alegria tipo Tenho uma mulher amada no meu cachorrinho Tchau Tchau